Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aries. Quando pensar em desistir, pense no porquê. Você começou! Boa notícia na área financeira animará o clima que andou tenso ultimamente com gastos imprevistos. Você poderá firmar uma proposta profissional, receber promoção ou lançar um empreendimento lucrativo. Qualquer das opções, o futuro ficará mais atraente, com sucesso, maior viabilidade e aumento de rendimentos. Aproveite oportunidades para alavancar a carreira. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Touro, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Não se porte com o que dizem de você. Quem realmente te ama sabe exatamente quem você é. Projete a imagem, fortaleça a reputação. O dia trará conexões poderosas e tacadas de mestre no trabalho. Metas profissionais poderão mudar. Você poderá encerrar um ciclo e iniciar outro ou lançar um projeto inovador. Aproveite também para formalizar uma viagem, curso ou parceria. Assuntos jurídicos terão andamento positivo. Jogue a autoestima para cima. No amor, tudo dará certo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Gêmeos. A cana só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. Não espere que as coisas caiam do céu, Geminiano. O dia convidará a privacidade. Dê o mergulho nos sentimentos, avalie os sonhos e ouça a intuição. Uma viagem poderá ser resolvida em cima da hora. Se pretende sair de férias ou tirar uns dias para relaxar e pensar na vida, esse é o momento. Curta as delícias da intimidade sem julgamento, hein? A fase cobrará uma dose maior de flexibilidade e de tolerância. Encare assuntos delicados. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Câncer, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Câncer. Treine para saber que você pode conquistar qualquer coisa que sua mente quiser. Aproveite a oportunidade de aprofundar amizade e fortalecer relações. Um convite de viagem levantará o seu astral canceriano. Muita emoção e carinho marcará as interações hoje. Explore outros ambientes e cultura. Júpiter terá aventuras em desenvolvimento pessoal hoje. Alargue os horizontes e planeje mudanças, atividades ao ar livre. Beneficiará sua saúde no amor. Muito beijo na boca e tapa na bunda. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Leão, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Leão. Escuta seu coração. Imite boas ações, irradie sua alegria. Ame muito e redescubra a sua vida a cada dia. Faça amigos. Lembre-se que você nunca está sozinho. Cultiva as amizades e deseja o bem. Para quem você ama, proteja a imagem e impulsiona a carreira. O dia trará popularidade e novas oportunidades de trabalho. Inove, crie projetos, abraça uma missão especial e invista no futuro com mais liberdade. Apoio aos filhos e mudanças no lifestyle virão em primeiro lugar na lista de prioridade. Abre espaço na agenda para viagem ou novidade. Sucesso à vista. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virgem. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Virgem. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Permita-se ser feliz. Convite de longe abrirá espaço para viagem, prestígio e maior exposição. Chances para o amor virão no pacote. Se o coração estiver livre, hein, meu ser de luz. O dia trará emoções fortes no cenário positivo para o futuro. Adorem. Quebre a rotina e embarque em novas experiências. Expanda os horizontes. Aventuras e prazeres diferentes tornarão a vida mais gostosa. Júpiter amplia as relações, casamento em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Libra. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. Vá confiante em direção aos seus sonhos. Viva a vida que você sempre imaginou. Você nunca tem uma chance para mudar. Comece agora. O dia favorecerá mudanças. Troque confidências com familiares e encerre processo do passado. Valerá investir em maior conforto, segurança, em hábitos saudáveis. Aprofunde vínculos importantes em sua vida e fortaleça bases afetivas. Ideias originais para novos projetos não faltarão. Exerça seus talentos e assuma mais poder. Júpiter. Trará oportunidades no trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Escorpião. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Escorpião. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Escorpiano. Conversas carinhosas imprimirão mais emoção nos relacionamentos. Embarque no clima romântico e no amor. A lua revelará sentimentos e criará uma atmosfera mágica na vida íntima. Se estiver só alguém especial, se aproximará com delicadeza e tocará seu coração. Espere por empatia nos encontros e interações hoje. Resolva ações de família com mais sensibilidade. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitário. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitário. Acredite, meu ser de luz. Deus não lhe dá mais do que você pode carregar. Faça algo novo todos os dias. Acelere a produção. Harmonize relacionamentos com o parceiro. Espere por resultados positivos no trabalho. Você poderá aumentar os rendimentos e equilibrar o orçamento em breve. Tudo aberto para mudar de emprego. Subir um patamar na carreira. Se esse for seu desejo, Marte em seu signo anuncia conquistas e vitórias. Pare de reclamar e parta para a ação. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Capricórnio. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. Que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir. Sem sacrifício, não há vitória. Uma dose maior de alegria e criatividade será intensificada no amor. Com o Mercúrio retrógrado em seu signo, alguns sonhos terão que esperar. Aproveite para curtir o momento presente, sem expectativas ou definições. O dia trará novos prazeres e gestos generosos. Se estiver só, os caminhos do coração estarão abertos. Você poderá se aproximar no encontro casual. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aquário. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Só tem medo de altura quem não tem força para chegar em cima. Seja o arco-íris na nuvem de alguém. Casa e família estarão em destaque. Cuide de pequenos detalhes. Reformule padrões e crie um clima carinhoso nas interações hoje. Aquariano. Conforto e aconchego diminuirão inquietudes. Aproveite os momentos de relaxamento para equilibrar suas energias, restaurar as forças e finalizar um longo ciclo. Ideias originais surgirão como relâmpagos e poderão alterar o projeto pessoal. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Peixes. Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixes. Acredite, corra atrás. A única coisa que existe entre você e seu sonho é o medo. Não há padrões de beleza. Pois se houvesse, todos nasceríamos iguais. Seja você mesmo, pisciano. Palavras carinhosas aproximarão amizades e intensificará o amor. Fale de sentimentos, de sonhos, de novos projetos. Você poderá mudar a opinião sobre alguém da equipe ou do seu círculo social. Vá mais fundo nas relações e afaste impressões negativas. Lidar com diferença será o desafio da fase com Vênus em seu signo. As interações de hoje darão no que pensar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira. Amém.